A gerência de um supermercado localizado aqui na área central da cidade de Cacoal, na Avenida Belo Horizonte, acionou a Polícia Militar para comparecer ao estabelecimento, porque lá havia um cidadão que estava de posse de uma faca e foi necessário então acionar a Força Militar. Converse agora com o Sargento Bernardes. Como é que se procedeu a essa ocorrência? Então, a gente recebeu uma solicitação da Central de Operações, que tinha um camarada ameaçando as pessoas com uma faca. A gente deslocou até o local, chegamos lá e ele estava lá ainda, com a faca na mão. Mas aí, segundo o rapaz que trabalha lá, ele não chegou a ameaçar ele com a faca, né? Só pegou a faca e disse que... Aí, para nós, ele falou que alguém estava perseguindo ele e pegou a faca para se defender. Aí nós trouxemos ele aqui e aí, ao verificar o nome dele aqui, ele tinha um andado aberto e aí a gente apresentou ele na DP. Ele apresentava algum distúrbio no momento em que vocês chegaram no local? Não, ele estava sob efeito de um torpecente. Ele falou depois, ou usou na droga e depois ficou... Acho que, sei lá, a reação do uso da droga. Aí vocês, então, conduziram para a delegacia e se surpreenderam, então, que foram checar o nome, o andado de prisão, que também já foi feito, então, o cumprimento. Ele mesmo falou para a gente, né? Falei, eu tenho um andado aberto. Cortou a tornozeleira, então ele sabia que ele estava com o andado de prisão aberto para ele. Cortou a tornozeleira, então, eu tenho um eado de prisão aberto para ele, então, eu tenho um eado de prisão aberto para ele.